Aqui no interior do Corolla Cross, ele tem chave presencial, então você clica no status top pra ele ligar. Esse é o volante dele, revestido em couro. Essa é a versão XRE 2.0, ou seja, ela é a versão que tá entre a XR e entre a XRX, né, híbrida. Bom, ela tem algumas coisas a menos, a começar com o painel. O painel dele é mais simples, com conta giros e velocímetro halógenos, né. Eles não são, como que fala, digitais. Só vai ter ali no lado direito, no canto, o computador de bordo, que ele vai ser bem mais simples também, essa unidade tá 0KM. Como vocês podem ver, ela tá com 1KM rodada, ela tem os 4 vidros elétricos, um toque, vidro elétrico e rebatimento automático dos retrovisores também. Bom, a multimídia dela é a multimídia nova, da Toyota. Tá nos outros modelos, como, por exemplo, a HALV4, a arco-sonar dele é mais simples também, é um arco-sonar de uma zona só, né, tem função automática. E esse é o volante dele, mostrando pra vocês de novo, nesse lado tem os controles do rádio, né, e também do console, aliás, do painel dele. Essa é a porta dele, material macio, né, ela é em toda porta, material macio, acabamento muito bom. Então, na minha opinião, essa versão aqui, ela é a mais top e ela não é mais tão cara, né, você pode comprar ela por 170 mil reais. Então, já vai ter os bancos em couro, ele tá nessa cor branco, né, branco pérola, né, pérolizado. Muito bonito, eu gostei das rodas, a frente dele também é bem legal. É, tem esse acabamento preto na frente, é, bem legal mesmo. Para fora dele, full LED, a gradezinha dele também é material black piano. Atrás, ele é bem legal, que fica o sorrito do Corolla Cross, né, ele ficou parecendo muito com a HALV4, né, na minha opinião, ele ficou parecendo bastante com a HALV4. E ele tem esses plásticos aí, que ficou bem legal também, eu gostei bastante. E também, não vai ter texto solar, porque essa versão XRE só vai ter na XRX.